Oi gente, oi gente que o João Vitor nesse vídeo rejeitou o trailer de a quinta e última temporada de Jurassic World Acampamento Jurássico, que é a nova série baseada da franquia de filmes Jurassic World, vamos ver. Vocês são um dos primeiros jovens do mundo inteiro para experimentar com o acampamento jurássico. Onde é que está todo mundo? Pterodontes. T-rex. É. É. É o pai dele. Fiquem fora disso. Mas estamos de uma família. O futuro desses dinossauros depende do que a gente vai fazer. Então, ou a gente fica... O boloto cresceu. Gente! Eles estão vindo! É, eles estão vindo. O Placiosauro apareceu! É, deu um giro. Jurassic World Acampamento Jurássico, 21 de Julho, somente na Netflix. O que achou do trailer? Cara, muito bom e muito bom. Enfim, gostei, gostei do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí. Tchau! 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 Tchau!